Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Marcos Medolfo e no vídeo de hoje vamos falar sobre a taxa de juros brasileira, um dos principais indicadores da economia do país. Desde 1999, quando o Banco Central do Brasil implementou o regime de metas de inflação, a taxa de juros tem sido um dos principais instrumentos de política monetária utilizados para controlar a inflação. Durante este período, a taxa já oscilou bastante, tendo chegado a picos de mais de 20% ao ano e caído para menos de 7% em alguns momentos. No entanto, apesar dos esforços do Banco Central para controlar a inflação, rentas vezes a taxa de juros é utilizada de forma política, o que pode trazer riscos para a economia do país. Quando a taxa é baixada de forma insustentável, pode haver um aumento da inflação, da volatilidade cambial e da dívida pública, o que pode comprometer a estabilidade econômica do país. Neste vídeo, nós vamos analisar a evolução da taxa de juros brasileira e entender como ela se comportou em momentos de crise econômica e política. Vamos também discutir os riscos e benefícios e se baixar a taxa de juros de forma política, assim como quais as tendências da taxa de juros para os próximos anos no Brasil. Então, se você quer entender como a taxa de juros brasileira afeta a economia do Brasil e quais os desafios e oportunidades que apresentam para a sua queda, não fique este vídeo. Venha comigo em uma análise aprofundada da taxa de juros brasileira e os seus impactos na economia do país. Neste momento de início da série histórica, a taxa de juros brasileira foi um valor muito baixo. Para ser sincero, o mais baixo da história. A taxa era de 1,90%. Se notar, a partir de 1997, temos as taxas mais altas. Era a fata brasileira de Fernando Henrique 14, com as taxas assim, os empregos ficaram mais escassos. E existe o ponto de moda da inflação, custos de polsão. São os anos de instabilidade do plano real. Lembra do dólar ao real? Imagina uma taxa de 45%? Tivemos. Ali ó, 1999. Quando entramos no primeiro governo Lula, a taxa sobe para 26,50, o valor mais alto que dentro do governo Petition. Tendo uma queda em 2004 para 17,76 e segue sempre a cima dos 10% até a entrada do governo Dilma. E no final deste governo, a taxa entregue é 14,25%. No prosseguimento do governo Lula Têmia, em 2017, ainda seguimos com a mesma taxa de 2017. Mas em 2018, a taxa tem pela primeira vez em 21 anos a taxa de 10%, chegada a 6,5%. Isso foi possível devido a políticas de proteção de gastos públicos que ele vinha implementando. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a taxa de juros segue em 6,5%. Em 2020, a taxa tem uma queda ainda maior para 4,25%. Em um ano que sabemos que foi muito complicado para o brasileiro. E que por razões da plataforma, prefiro não comentar. Mas por que desceu tanto? Bom, primeiro por ser uma política austera de poltônios de gastos públicos. E uma política econômica que visava a estabilidade de poltônios da economia. Em um ano que naquele momento já estava caótico. Mas isso também gera consumo e o governo estava em crise. Por isso, a taxa teve que se levar em 2021 para um fatemar de 9,25%, ainda abaixo de 10%. Mas qual o motivo disso? Se a pessoa depois teve um pouco mais no consumo e realizado o maior controle inflacionário do Brasil. A inflação em 2021, se eu não me engano muito, já estava chegando até os 10%. Se eu não me engano, chegou toda a passada em 10% no final de dezembro. E rodou 10% em 2022 até o final do ano, quando a gente chegou a taxa menor que até os Estados Unidos. Chegou a uma taxa bem abaixo. Em 2022, tivemos que aumentar a nossa taxa de juros também. E foi para o patamar de 13,75%. Mas isso foi o problema só nosso, tá? Isso estava mundial. E assim, muitos países, como os Estados Unidos, tiveram que aumentar também suas taxas de juros. É o mesmo princípio para a recuperação da economia, segurar o consumo por outro modo de gato, recuperação dos setores afetados. E essa nossa taxa, ela perdura até hoje, em fevereiro de 2023. A gente tem um momento agora de pedir, abaixa, 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 abaixa. Mas para que isso se aponteça, sinceramente, você tem que ter alguns fatores. E nós vamos afirmar agora o pouco dos riscos. Vamos lá. Qual o risco de descer a taxa de juros em uma canetada? De novo. Vamos por partes. É bem melhor assim, né? Primeiro, você gera um aumento de colchões. E conheço o aumento na demanda por um produto. Em palavras mais simples, as pessoas voltam mais e querem mais. Pois o dinheiro, através das chances menores, passa a sobrar no mercado, mais crédito e por aí vai adiante. Lembra daquela bolha que foi meio que fictícia de aumento de crédito, 60 bilhões e por aí vai adiante e tal? Mais ou menos isso. Terá na pasta e vai lá em cima. Mas mesmo assim, gerou um aumento de financiamento. Teria essa vontade, né? Lá voltei. Taxas menores sobradas no mercado, isso não é bom? Incentivar o consumo? Não é bom? Bom, se formos olhar somente para esse lado, sim seria. Pois deveria movimentar a economia, mas nem sempre é assim que a banda toca, como diria Bobbock. Se você gera um aumento de desenfreada de colchões, sem um respaldo de economia fortalecida e estável, olha a palavra estável, você pode gerar desabastecimento, pelo motivo que a procura é maior que a oferta. E o que isso implica? Aumento de preços para tentar frear a procura, pois a indústria não consegue dar conta. O aumento de preços, por sua vez, já é um perigoso problema que é aliado ao mesmo, se dando vindo a inflação. Com isso, o risco de uma inflação descontrolada passa a ser mais evidente e perigoso. Vídeo, Turquia, Argentina, Venezuela, bons exemplos do que não se deve fazer na economia. Mas como evitar isso? Bom, primeiro, o controle dos gastos públicos, só gastar o estritamente necessário, cortar na raiz. Segundo, políticas econômicas bem definidas e afinadas para o mercado, pois é ele que gera as condições para que as empresas possam investir e com isso gerar empregos, e com isso mais renda. Devo lembrar que não estamos falando somente das grandes empresas, mas também daquela padaria de ala do seu João da Esquina, do salão que a senhora aí faz a unha, da loja que troca uma antecedora de gavão. Com isso, em vista se beneficiam todos. Mas pera lá. Pera lá, pera um pouquinho, hein? Ressa aí. Quem pensa que isso acontece no parque de mágica? Olha só, não é bem assim. Eu lembro que a Coreia do Sul se tornou o país de Kumaulim e levou 20 anos para isso. Com políticas austeras, uma população ocidente, e não é da noite para o dia. Tudo que é possível em forma apressada, sabemos que um dia cai. E a queda, infelizmente, é dura. Mas ela pode ser muito pior que o problema geral. O bolo central independente, como é em muitos países da economia estátua, é imprescindível para que determinados freios sejam fortes, e por isso a economia não chega ao plato radicals sem retorno. De acordo com o estudo do relatório Fox, na dada de dez fevereiros de 2023, a projeção da taxa selic para os próximos anos seria ainda acima de 10%, somente vila aí em 2025 e 2026, quando ela seria de 8,5. Mas isso ainda seleta a cor dos fortes da economia até o momento, e muita ainda do que tínhamos no Brasil até 2022. Ah, devo também ter uma projeção baseada na média de mercado. E assim, chegamos ao final do nosso vídeo sobre a taxa de juros brasileira. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre a importância desse indicador para a economia do país, seus riscos e benefícios, e como ele tem se comportado ao longo dos anos. Como vimos, a taxa de juros é um indicador que reflete não só a situação da economia, mas também as decisões políticas e sociais que envolvem o cenário econômico. Por isso, por isso, é importante acompanhar depressas as tendências e os desafios que se apresentam para o futuro da economia no país. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre economia, história, ciência e empreendedorismo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, põe aqui embaixo, deixe um comentário. Eu vou ter o prazer, eu escondo todos. Hoje são poucos, mas eu escondo todos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.